Cerca de 9 mil policiais vão fazer a cobertura dos mais de 67 mil quilômetros da Malha Rodoviária Federal na Operação Semana Santa realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A repórter Daniela Almeida tem os detalhes da operação. Boa noite, Daniela. Boa noite, Madeleine. A operação começou hoje e se estende até a meia-noite de domingo, dia 8. Os agentes rodoviários federais vão policiar trechos considerados estratégicos das rodovias brasileiras. Os focos dessa operação são o combate à embriaguez ao volante e também as condutas consideradas de risco dos motoristas brasileiros, como a ultrapassagem em locais perigosos e locais proibidos. E até o dia 8 vai ser veiculada uma campanha nacional de trânsito para alertar os motoristas sobre a possibilidade de acidentes durante o feriado, quando o movimento de veículos é maior nas estradas brasileiras. O slogan dessa campanha publicitária do Ministério das Cidades é No trânsito você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. As peças publicitárias estão sendo divulgadas na TV, no rádio, na internet, em outdoors e também em painéis. Para mais informações sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal e também sobre esta campanha publicitária, acesse o portal do Ministério das Cidades na internet, www.cidades.gov.br.